E o que que te levou pro Rio de Janeiro, cara? O Rio era a nossa Hollywood, né, cara? O Rio, na época, em 80, 85, era Hollywood. Não tinha São Paulo como polo. Mas tu já tava fazendo comédia lá no... Já. Já? Fazendo show em bares. Em bares, em barracas de praia. Pequenininha assim. Ganhava lá, sei lá, 60 reais, 50 reais. Subia no palcozinho. Imitava tudo. Eu lembro que uma vez, numa barraca de praia, eu subi. E aí era música. Eu digo assim, porra, aqui não tem chance pra fazer muita coisa de humor, assim, de contar história, de piada. Então eu vou de música. Aí tem um cara aqui que imita. Aí lá vai, ó. Aí, pá, Fagner. Ah, coração alado, desfolharei meus olhos. Aí daqui a pouco, vamos chamar a Maria Bethânia. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro Ninho? Redescobrir seu lugar. Chama o Caetano Veloso e tal. Aí ele diz assim, um amor assim delicado. Quando terminou o show, a mulher disse assim, é, senhor, por gentileza, soltar aí seu prato de comida, seu prato de comida. Embora, diga o dinheiro do showzinho. Ela disse, não. Com som assim, dublando até eu, meu filho. Ué, caralho. Ah, velho, apesar que eu tava imitando. Ah, velho, sem vergonha, surda, né? Acharam que você tava pondo no disco e meio. Pô, eu colocando o CD lá, o disco e cantando em cima. De uma rapaz. Foi o primeiro dinheiro que eu perdi da minha vida. De cara, então, isso foi muito bom. Porque, né? A mulher achar que... Ah, o cara não é porque ela é surda mesmo. Aí tu foi pro Rio. Lá começou a fazer coisas no teatro, imagino. Sim, aí eu chego no Rio pra ser o quê? Ó que loucura. A minha vida, cara, são dez anos pra entrar na televisão. Na tentativa. Porque eu saio... Com meu primeiro dinheiro de rádio, eu pego um... Eu pedi umas férias na rádio, na FM. E aí tem um tio que... O tio do tio que conhece o fulano do fulano. Aí eu tenho um tio que é sargento da aeronáutica, o Vanderlei, que tem direito à passagem aérea. Pra uma vez por mês um parente pode viajar. E ele me dá uma passagem num bandeirante da FAB. Um bandeirante da FAB, hoje em dia tem computador, é vendido nos Estados Unidos e tal. Naquela época, 86, ele voava pro instrumento. E eu saio, seis horas da manhã, num voo de instrução, tipo assim, o Igor ensinando pro Monaco como é que se pilota um bandeirante. Nossa, tá fudido então. Que era isso, o exercício deles era esse, né? A gente já é o destino, o Rio, eu digo, eu tô dentro. Mas é voo de instrução, eu digo, não interessa. Então, assim, sete machos sentados assim, de frente um pro outro, né? Porque não tem cadeira, não tem nada, assim. Sentado, agarrado de umas correias. E aquilo... Vai, vai, esse tremendo e turbulência. Eu digo, caralho, é assim mesmo. Eu olhando pra... Esse aí já é lá na frente. Quando a gente vai pousar em Ilhéus pra abastecer, ele bate o trem de pouso e quebra o trem da frente ali, aquele pneu da frente, quebrou tudo. Aí, o voo que era pra chegar no Rio às oito da noite, chegou no outro dia, às cinco da manhã, na Ilha do Governador. O cara que tava em Niterói, que era amigo do tio, do vizinho que ia me buscar, que nem sabia quem era a figura, já tinha duas vezes saído de Niterói pra Ilha do Governador. Quando eu liguei, cinco da manhã, aquele pessoal que eu liguei, cheguei e ele disse, tá que pariu, porra, pensei que tinha caído essa porra aí, que eu já fui duas vezes aí. Você tá mesmo no Rio? Eu digo, tô, tô, é porque teve um problema lá na Bahia com o avião. E o cara veio me buscar num chevette puto, meu irmão, sabe? Puto, dessa mala que mandaram e essa mala não chegava. Porra, ia longe pra caralho. Porra, longe pra caralho. Sai lá de Niterói. Cara, quando eu vim chegando de madrugada no Rio, eu olhando, assim, aquelas luzes, assim, que ficam ali perto da Ilha do Governador e tal, e eu olhava, olha que inocente, eu olhando pra ponta da asa, que eu vim olhando desde que começou a escurecer, pra ponta da asa, e achando que era Fortaleza, sabe? Aquela luzinha, deve ser Fortaleza. Eu não tinha noção que aquela ponta de asa tinha uma luz na ponte. E quando pôs ali no Rio e tal, os militares se recolheram, foram pras casernas dele lá, pras casinhas dele, e o cara vai me buscar. E aí eu sento naquele chevette ali, um silêncio, o cara sem falar comigo, atravessando aquela ponte, eu olhando naquelas luzes ali do porto ali, onde fica aquele porrada de carro, né? Que fica ali embaixo na ponte de Niterói, que eles falam. Meu Deus, eu fui morar em Niterói, fiquei lá na casa do cara, que eu agradeço muito, o Inácio, ter um carinho muito grande por ele, mas no começo ele embaçou comigo, meu irmão. Embaçou, porque, porra, que porra foi essa que me mandaram pra cá? Eu dormia num sofazinho, ficava ali quieto. Ele era da Marinha, ele. Seis horas da manhã, o homem tava em pé, já tava sentado no sofá, tudo dobradinho, porque ele dizia pra mim, você tem que dobrar o seu lençol, você tem que lavar os banheiros, você tem que deixar tudo no jeito aí. E isso foi fantástico pra mim, como forma de aprendizado, de disciplina e tal. Tu era novão aí, né? Tinha 18, 18. Aí começa, eu inventei a história de que eu tinha que ir pro Rio de Janeiro, porque eu queria ser artista. Aí, qual era meu destino? Padaria século XX, em frente à Globo ali, na Walmart. E eu ficava na padaria. passava o dia ali, de noite eu voltava e o cara, e aí? Eu digo, tudo certo, tá tudo encaminhado já. Nada! Pra ser padeiro, tava meio caminhandado, né? Pra vender leite, tal, rosca. E aí ele, uma semana, tal, eu digo, tá tudo encaminhado. Eu lembro que, com seis dias, eu vejo assim, o primeiro cara que falou comigo, Sérgio Chapelein. Ih, legal! que depois que eu viro artista, e um dia ele chega pra mim e fala, ô, 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 Tom, você falou na entrevista que, é, você falou, a primeira pessoa que falou com você foi eu, eu digo, foi você, que eu fui, bom dia, ele disse, bom dia. Mas é, no Globo Repórter, desta noite, no Flow, você vai conhecer a história do mala que saiu do Ceará para o Rio. O que come, o que vinga, o que não vinga, o que desce, o que não desce. Então, assim, e aí, cara, eu consigo um dia entrar dentro da Rede Globo, os porteiros mais importantes do que os donos da empresa, né? E eu chego num, às vezes, parar na porta, cara de pau, o que é? Eu digo, queria falar com o Chico Anísio, por favor. Porra, aí o cara te tira, assim, né, dos pés da cabeça, deve ser um empresário, né? Sobre o que, amigo? Eu digo, não, eu sou comediante, eu sou comediante lá no Ceará, enfim, quanto doido não for na, Porta da Globo dizer isso, né? Imagina que vários. Deve ser mais um doido, né? Deve ser mais um doido. Aí o cara disse, meu amigo Chico Anísio, pouco anda aqui, ele grava o Fantástico aqui, grava o Fantástico aqui, lá na Cinedine, já, cara, é que paguá, sabe? Então, assim, não conseguia nunca entrar. E aí, um dia, em Fortaleza, no rádio, aí eu entro no rádio, antes de estar no rádio, o M Valendo, eu já procurava pelo Chico Anísio. E aí, um dia, no rádio, eu conheço o Chico Anísio, por quê? Porque ele está em Fortaleza, fazendo show, eu estou na rádio, e gravo as vinhetas de divulgação do show dele. Caiu na minha mão, no horário da tarde ali, eu era do comercial. Era para ser mesmo. Tudo tem que ser, tudo é, tudo está escrito, né, irmão? Tudo está escrito. E eu gravei naquele dia, Chico Anísio, no centro de convenção, em sexta, sábado, domingo, não sei o quê, guardei aquela fita, guardei aquela fita, não vi o Chico Anísio, guardei aquilo ali, volto atrás dele no Rio de Janeiro, não conheço, não consigo de novo, conheço o Jaguar, a rádio FM nasce no Rio, literalmente, num momento, onde, na Rádio Cidade, que ficava no Jornal do Brasil, nasce a Rádio Cidade, com Eladio Sandoval, com Jaguar, Fernando Mansu, Fernando Mansu é aquele que fala, Hollywood, oh sucesso, isso era muito no Rio, era muito Rio de Janeiro, e naquele dia, eu conheci esse Jaguar, na barraca de praia, ali em Copacabana, e falei, o cara gostou de mim, um nordestino, lá de Alagoas, ele disse, chuvoseirão, meu irmão, vamos comigo lá na Rádio Antenão, para tu fazer essas macacadas aí, essas palhaçadas, cara, eu fui, um dia, domingo de manhã, arrebentei na Rádio Antenão, veio diretor falar comigo, e eu guardei aquela fita, fiz, eu acho que uns 20 personagens, fiz mulher, fiz velho, fiz o corno, fiz o padre, pastor, meu amigo, então assim, guardei aquilo, volto para o Ceará, o chicanismo voltou para fazer show, aí eu digo, agora eu pego ele, mas como, cadê, como é que eu encontro esse cara? A menina que era minha vizinha, a Aninha, que eu não sabia, trabalhava de secretária, na construtora do primo dele, eu estou sentado na calçada, a Aninha vai passando assim, e aí Tom, como é que está lá na rádio? Eu digo, está na meia maninha, disse que o chicanismo está por aí, cara, eu estou atrás dele, aí disse, eu trabalho, nunca tinha tocado nesse assunto com a Ana, nem citado chicanismo para ela, disse, chicanismo, eu trabalho na empresa do Jairo, que é primo dele, o Jairo deve saber onde é que ele está, olha, foi dito e feito, a Ana chegou para o Jairo, perguntou onde é que ele estava, casa de praia, aí eu peguei o chevette lá do papai, peguei o gravador, velho desse tamanho, aquele CCE, peguei a fita que eu tinha, tudo gravado de personagem, botei dentro do carro, e me mandei para a praia, 60 quilômetros, peguei o endereço, era o GPS, era o manualzão lá, era placa na estrada, olhando as placas, bodega e tal, chego assim, passo na frente e tal, aquela casa grande, paro o carro um pouco distante, aí vem, como diz no Nordeste, é curiando, pelas beiradas, pelo cu pelas beiradas, que o Falcão diz, e eu venho olhando, venho olhando ali, lá está o cara sentado, ó meu irmão, tomando cerveja, assim uns 40 metros, eu digo, puta que pariu, é ele ó, eu vi aquela imagem do Chico Anísio, de calção, um menino desse tamanzinho, que depois venceu o Bruno Mazeu, com a mulher dele, na época era a Regina, das Frenéticas, aí eu olho, da porta eu levantei o braço assim, seu Chico, aí o porteiro chegou e disse, não, peraí, o que não, o cara está de férias aí, não, não, deixa o moleque entrar, pode entrar meu filho, aí eu entro, quando eu entro, eu digo, não, porque eu tenho um trabalho de comédia, aqui em Fortaleza, e trouxe uma fitinha para o senhor ouvir, ele vai buscar, deixa eu sair cego, sair cego assim, o Chico Anísio era assim mesmo, cara, que da hora, gente boa para caralho, para caralho, e eu aprendi com ele assim, assim também, a dar oportunidade aos outros, porque ali você pode colher uma pérola, naquele lance ali, cara, eu fui buscar aquele gravador, tinha uma tomada que Nossa Senhora mandou botar ali do lado, eu já empluguei aquela porra ali, aí liguei, voz do louco todo do rio, com o Eladson Doval lá na parada que eu fiz, ele disse, pô, que interessante, e aí eu vou fazer voz, ah, porque você não sabe, você, e o corno, ah, eu estou perdido, que a minha mãe, várias vozes eu fiz, ele disse, ele mesmo deu stop, pá, quem faz essas vozes aí todas? Eu, cara, ele fez, cara, você escreve? Claro, né, experiência de vida, digo, sim, nessa hora você tem que mentir, aprenda, eu sei que está me vendo aí no flow, tem momentos que a mentira, ela é benéfica, ela é salutar, e nesse momento você, se vira depois para dar conta, porque eu disse, você sabe escrever? Eu digo, sei, o cara nunca tinha visto uma linha de redação de nada, ele disse, quer trabalhar comigo? Ali no dia, na hora? No dia, na cara, quer trabalhar comigo? Dei procura do Rio em janeiro, aí eu fiquei assim, uns três segundos assim, parado, eu digo, não existia a palavra sacanagem ainda na época não, a gente está brincando, você está brincando, não, eu estou falando sério, cara, aí, peguei o telefone do Chico, lá, da produção, eu ligava para essa produção, assim, dez vezes por dia, ninguém, desligava, não, é porque eu encontrei o Chicanizio, ele esqueceu de falar, putz, eu encontrei o Chicanizio, e ele pá, 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 e nada, e nada, aí eu digo, eu vou atrás dele na Globo de novo, e fui na Globo duas, três vezes de novo, saía da rádio, saí da rádio, porque os caras não aguentavam mais essa parada de eu ter que abandonar o programa, não, meu irmão, agora não dá mais para trabalhar aqui não, e pronto, aí eu fiquei desempregado, quando eu fiquei desempregado, que eu fiquei de bobeira na rádio, aí eu fiquei no bairro ali de bobeira, que a turma me via sem fazer nada, e aí eu digo, não, é porque eu estou contratado pela Globo, e eles pediram um período para poder, eles arrumarem lá, um programa, roupa, programa, todos os personagens que eu vou fazer, tudo eu sonhando, o sonho pode acontecer, e aí o Chico pediu para eu ficar um tempo aqui em Fortaleza, e aquilo foi apertando, o pessoal da rádio, eu ouvia de manhã os locutores, cadê o Tom Cavalcante? Rapaz, aquilo é um mentiroso, rapaz, não está com nada, eu vi, cheguei a ouvir os caras dizendo, aqui não está com nada, coitado, é um pobre coitado que sonha a dor e tal, eu digo, eu não posso mais ficar no Ceará, agora é que eu tenho que ir embora, aí provoquei na imprensa, que eu tinha sido contratado, saiu no Diário do Nordeste, saiu no Jornal do Povo, uma manchete, mais um cearense contratado pela Rede Globo, aí eu tive que ir embora, não tinha mais como ficar ali, já era, tinha saída, fui para o Rio, quando chego no Rio, quem é que me ajuda, quem é que me acode, o Fagner, o Fagner que eu tinha conhecido em Fortaleza, eu liguei para o Fagner, o Fagner, vem aí meu irmão, e eu chego no Fagner, qual é, eu digo assim, não, porque eu estou atrás do Chico, eu não encontro, ele me chamou, é verdade isso, ele me chamou para trabalhar, mas eu não encontro o cara, ele disse, eu sei quem é que vai encontrar o Chico, o Zico, porra, o Zico, porque o Zico tem o UFC, o centro de futebol dele, o Bruno joga com os meninos dele, e o Fagner é compadre do Zico, é padrinho do Bruninho e tal, e aí eu digo, então tá, cara, isso sexta-feira, a parada era domingo, o Zico liga para o Chico Anísio, o Chico Anísio vai para o campo lá, porque o Cearense estava atrás dele, eu vou com o Fagner lá de manhã, no campo, quando eu chego lá, lá está o Chico Anísio, aí o Zico, nem conhecia o Zico, o Zico chegou e disse, tá aí o cara que tu tá procurando, porra, naquela vazinha dele, tá aí o cara que tu tá procurando aí, aí eu digo, o Zico, obrigado e tal, e aí meu filho, você tava onde, porra, que eu tava te procurando, eu digo, eu tava te procurando, sabe? É, lembrava e você então? É, lembrava, 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 quando você fala com o Esteban, você no balão, blá blá blá, eu digo, não, eu tô procurando você, não acho, eu tava em Miami, não sei o que ele tá, e aí, cara, o Zico faz esse meu campo, né, como bom meu campista que ele é, boa, gostei dessa, e aí, e aí eu começo a minha vidinha ali, escrevendo pro Chico, né, volto a Fortaleza, já comecei a ganhar dinheiro, só que eu não sabia escrever, e aí eu digo, e o Chico, a encomenda, né, eu quero dois painhos, ah, alguém ligou, e quero um Tintones, e um pantaleão, Tintones, quem lembra do Tintones, né, mas podem correr, a sacolinha, tal, e o pantaleão era, 1927, até mentira, cara, eu fiquei apavorado, fui atrás de um cara, que eu gostava do, Bento Carneiro, Bento Carneiro, é, Bento Carneiro, eu vou lá pra você, que você vai ficar andando com os peitos pra trás, eu sei que eu, eu chego em Fortaleza, e vou atrás do Nonato Albuquerque, que era o único cara, professor da faculdade de letras, que eu sabia que escrevia, quando eu cheguei pro Nonato, ele falou, um outro anjo na minha vida, né, a vida é feita disso, a gente encontrar anjos na vida, a gente que vão dar na mão, só anjo foda que tu teve, pois é, cara, Deus foi muito generoso comigo, aí o Nonato, logo tô de rádio também, pode deixar que eu, que eu escreva os textos, aí, pá, mandava pelo, malote da, da Globo Local, chegava no Chico, aí o cara ligava, o Chico adorou os textos, ele tá pedindo que você escreva, mais três pro Azambuja, mais dois pro Bento Carneiro, e, puta que pariu, e grana curta, né, eu chegava pro Nonato dizendo, Nonato, a grana é curta, tá aqui, tô ganhando isso, nunca cobrou um real meu, nunca quis, sabe, e, enfim, e aí eu fui crescendo dentro do processo, comprei uma maquinazinha em Olivetti, fui morar em Niterói, pegava a máquina, pegava os textos, cara, eu tive a oportunidade de, bebê da água de Enfio, né, que é uma lenda da história, da cultura brasileira, Arnaud Rodrigues, sabe, putas roteiristas do mercado, e o menino ali, com aqueles roteiros na mão, pegava tudo e ficava lendo, decorando aquilo ali, e aí, papapá, batendo aqui na máquina de islografica, máquina de islografica é uma peça antiga, que tem que ser batido no dedo, e sai uma letra no papel, e tô batendo naquilo ali, tô aprendendo, e aprendi a escrever, e hoje, escrevo meus textos, escrevo pra programa de televisão, né, essa é a parte mais dura, e tem aí o Zico, como esse anjo fodão, que aparece junto com o Fag,